Pessoal, vamos falar sobre o caso da conversa da filha do pastor Milton Ribeiro com ele, em que ele falava que Bolsonaro avisou da ação da polícia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Carlos, Thiago Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente está ligado que esse caso da prisão do Milton Ribeiro foi claramente uma prisão política. A gente explicou nos últimos vídeos aqui como claramente foi isso. O próprio delegado, a própria equipe de investigação, não tinha nada concreto contra ele por mandar prender. Aí arrumou aquele caso da venda do carro lá com depósito de 50 mil reais, que, como eu disse, é um negócio estranho, mas dizer que tem alguma coisa irregular ali, tem que ver realmente se tem algo, mas é muito pouco provável. Agora, ficou mais clara ainda qual era a jogada toda. Eles jogaram agora, fora da sincronia, a informação do áudio dele. Porque se você entende o tempo que aconteceram as coisas, você vê como é que foi a armação toda. Eles botaram agora, como se eles tivessem descoberto agora, uma ligação da filha do Milton Ribeiro para o Milton Ribeiro, em que ele fala que Bolsonaro teria avisado ele de uma busca e apreensão. Aí eles falam agora. Por quê? Dando a entender que Bolsonaro avisou dessa busca agora, dessa prisão que aconteceu agora. E a prisão teve também busca e apreensão na casa dele, mas isso é padrão, né? De qualquer forma, como se Bolsonaro estivesse sabendo que eles iriam fazer uma busca na casa do Milton e teria avisado ele. Quando, na verdade, não é nada disso você entender o momento em que aconteceu cada coisa. Essa ligação aconteceu no início de junho, nos primeiros dias de junho. Bolsonaro estava indo para a Cúpula das Américas, que foi no dia 6 de junho. Então, essa ligação aconteceu antes do dia 6 de junho. Então, Bolsonaro não tinha como avisar ele, olha que vão fazer esse tipo de coisa. Que Bolsonaro falou que tinha um pressentimento, que eles poderiam fazer uma busca e apreensão. Cara, isso é óbvio. Todos nós sabemos que absolutamente o nome de qualquer pessoa ligada a Bolsonaro está sujeita a ser atacada neste momento. Todos os ex-ministros de Bolsonaro, todo mundo que trabalha com Bolsonaro, neste momento está arriscado a receber uma busca e apreensão ou alguma coisa assim. Evidentemente, pelo exato mesmo motivo. Para criar factóide para jogar lama no Bolsonaro e tentar arrastar ele para a mesma poça de corrupção que já está o Lula. Então, assim, que Bolsonaro falou lá no início de junho, muito antes, que teria busca e apreensão. Pensa bem, se ele soubesse que teria prisão, ele teria falado da prisão também. O Bolsonaro não sabia de nada, ele não sabia dessa operação. Essa operação, no início de junho, provavelmente não estava ainda nem planejada. Então, não tem lógica isso, de usar isso como se fosse um aviso. Aí, o que eles fizeram? Aí que está o segredo da coisa. Eles não tinham nada contra o Milton Ribeiro. Mas aí teve essa ligação. Essa ligação, o Bolsonaro falou para ele, olha, toma cuidado, pode ter acontecido isso. A gente não sabe. Isso é outra coisa, né? O Milton Ribeiro falou que Bolsonaro falou com ele. Mas, na verdade, a gente não viu ainda essa fala do Bolsonaro em si. De qualquer forma, mesmo que Bolsonaro tenha, de fato, falado isso, é uma coisa que não indica que ele sabia que ia acontecer a operação, porque isso foi lá atrás, foi no dia 1º de junho. Então, ele falou isso muito no sentido de, olha só, o pessoal está correndo atrás de qualquer pessoa que tenha qualquer indício de ligação, indício de problema. Pode ter certeza que vão correr atrás do Wintraub, de um monte de outras pessoas também, para tentar jogar lama no Bolsonaro. E aí, o que aconteceu? Aí, a polícia pegou essa ligação, pegou esse negócio. Aí, o que eles fizeram? Olha o esquema legal, né? Eles sabiam que não tinham nada contra o cara. Aí, o que eles fizeram? Eles falaram, não, então agora a gente vai fazer uma operação para depois soltar a ligação dizendo que a gente fez a operação que o Bolsonaro sabia e que aí teria interferência e coisa e tal. Olha que coisa, né? Veja, essas operações da Polícia Federal são todas planejadas com muita antecedência. Mas a gente está falando aqui de mais de 20 dias. Ou seja, isso teria acontecido, o Bolsonaro precisaria ter ficado sabendo disso lá atrás, o que não faz sentido nenhum. Então, se fosse para avisar alguma coisa, ele teria avisado muito mais cedo, muito mais próximo do evento em si, né? Enfim, repara como é que eles construíram esse caso todo para fazer a ligação com o Bolsonaro e agora já falaram que vai enviar para o STF isso porque tem essa suspeita de que Bolsonaro interferiu nas investigações. Mas não tem lógica nenhuma isso daí. Não tem lógica nenhuma, lógico, se você vê o tempo das coisas, né? Curiosamente, eles poderiam ter divulgado esse áudio antes de fazer a operação. Mas aí, o que teria de graça um áudio desse, dizendo que teria talvez uma busca e apreensão, se não tivesse a busca e apreensão? Então, está mais do que na cara que eles planejaram a coisa toda para encaixar e depois colocar o áudio como sendo algo para incriminar o Bolsonaro. Enfim, a gente não tem ainda nem a evidência de que Bolsonaro de fato falou isso. A gente só sabe que o Milton falou para a filha dele que Bolsonaro teria falado isso para ele. Isso não quer dizer nada do ponto de vista jurídico. É lógico, a polícia pode investigar se tem a quebra de sigilo telefônico da filha. É possível que tenha quebra de sigilo telefônico de outras pessoas. Mas mesmo que Bolsonaro tenha falado isso lá atrás, antes do dia 6 de junho, isso é muito estranho, isso não prova nada, não quer dizer absolutamente nada. Ao contrário, se ficar provado que a operação foi feita ou foi planejada depois dessa data, aí fica cada vez mais claro o interesse no uso político desse tipo de coisa. Mas é lógico, tem dois problemas aí. A gente vê pela lógica que não tem nenhum sentido esse tipo de coisa. tentaram armar a operação policial para poder dizer depois que Bolsonaro teria avisado dessa operação. Mas daí a gente lembra aquela questão. Nós aqui sabemos que isso é uma besteira, que isso não tem lógica nenhuma. Mas é evidente que a esquerda vai fazer um escarcel com isso. Na Rede Globo vai ter um monte de gente falando que Bolsonaro é o tchau querida do Bolsonaro. Quando não tem lógica nenhuma, não é nem o Bolsonaro falando, é o cara falando com a filha dele. Então assim, não tem nenhuma lógica isso daí, mas vão tentar fazer um escarcel para tentar jogar os dois na mesma poça de lama. É a única chance que o Lula tem. Porque é o que eu falei para vocês, o pessoal adora criticar Bolsonaro por conta da pandemia e coisa e tal, só que isso daí não tem ressonância no povo. O povo não está tão preocupado com isso como eles gostariam. O que tem ressonância no povo é corrupção. E você apresentando a corrupção do Lula, pronto. E aí qual que é a resposta deles? Tem que tentar arrastar Bolsonaro para a corrupção também. Tem que criar factóides e coisa e tal. Então isso é um problema. O outro problema é o STF em si. De novo, isso daqui não tem relevância nenhuma do ponto de vista jurídico. Não quer dizer nada, não se sabe nem se Bolsonaro realmente falou com o Milton Ribeiro alguma coisa. Se falou, ele pode ter falado no sentido de coisa geral, porque realmente a gente sabe, a gente está entrando numa reta final de eleição. Então, evidentemente, qualquer pessoa ligada a Bolsonaro pode ser atacada pela oposição em uma ação coordenada desse tipo. Não só o Milton Ribeiro, como qualquer outra pessoa. Mas o STF é o STF. O STF hoje em dia está se portando como um tribunal de exceção, como um tribunal partidário. Isso realmente é uma coisa muito preocupante. Vamos ver onde é que entra isso daí, mas está mais do que na cara que isso foi uma tentativa realmente de jogar Bolsonaro no escândalo do MEC. Eles conseguiram primeiro a gravação do Milton Ribeiro falando com a filha dele que Bolsonaro teria falado sobre alguma coisa. E a partir disso daí, eles planejaram toda essa ação que é muito mais midiática do que jurídica. Está mais do que na cara isso. Até o próprio juiz reconheceu que não tinha evidência nenhuma para fazer a prisão do cara. No final das contas, não tinha mesmo. O desembargador tirou. Enfim, é claramente um ataque político esse tipo de coisa. Mas que a esquerda vai fazer um escarcel com isso, vai. E o que vai fazer o STF é uma impógnita. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.